Oi, joias, joias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer cabochá com carne seca Então, a minha filha Jero logo faz aniversário E ela tá com desejo, sabe, de comer cabochá com carne seca Então eu vou fazer pra ela Porque será que ela tá com desejo, hein, Lucas? Hum, que será? Por que será? Eu não tô grávida, tá? É que tá todo mundo me zoando Então, olha, eu já lavei bem esse cabochá aqui Com uma buchinha, assim, porque eu vou fazer ela com a casca, né? E como que ela é assim, toda porosinha, eu lavo com uma buchinha Vamos começar ela assim Eu vou pegar a carne seca e vou dessalgar ela E vou fervendo ela até dessalgar, né? Eu creio, eu, que umas duas freio fervidas já vai dessalgar Porque eu deixo com um pouquinho de sal porque já vou usar no cabochá, né? Gente, a Jero veio aqui e falou assim Que o desejo dela é pra comer assim, ó Com a carne seca assim Eu já tinha balado pra ela E eu gosto assim, então vamos fazer assim Fininho Ela ainda perguntou se era desfiado Eu falei, não, mãe, é pedacinho pequeno Então lá, vamos tirar tudo Esqueci que ela falou que ela queria Com a carninha fina Agora vamos dessalgar, né? Creio eu que umas duas fervidinhas já vai ficar bom Agora tá quente, hein? Então, aqui eu fiz meio quilo de carne seca, né? Vou pôr bastante água pra não salgar mais assim Vamos deixar assim Fervir uma vez e vou ferver de novo Porque ainda tá com um pouquinho de sal Até daria pra deixar assim, né? Mas eu vou tirar todo o sal porque eu vou usar um shoyu Agora eu vou deixar cortada a cebola Porque eu vou refogar depois a carne com a cebola Vou deixar aqui do ladinho E vou cortar o cabotiá Pra cortar o cabotiá é bom ter uma faca muito boa Porque ela é um pouco dura, né? Ó, olha que bonita Delícia, né Lucas? Uhum Olha Tirar com a colher aqui a semente Cheio de melão É o cheiro do cabotiá gostoso, né? Tá me cheirando melão Cheira meio doce, cato, né? Uhum Mas é que cabotiá é doce, né? Ó, não sei, nunca comi Muito bom cabotiá E o cabotiá eu não vou cortar nem muito grande E nem muito pequeno Porque se cortar muito pequeno também Ela vai desmanchar e vai virar um purezinho, né? E não é isso que a cabotiá quer Aqui, ó Essa sandinha aqui Eu vou tirar Essas partinhas meio ásperas assim Também vou tirar, ó Acabou, tchau, gente Ela cozinha muito rapidinho, né? Então a carne é bom ferver assim também Pra já ficar macia, ó Agora tá cheirando melancia Se vocês não gostam da casca Pode fazer sem a casca Mas a casca também fica macia Vou fazer metade da cabotiá, né, gente? Olha, gente Já dessalguei toda a carne seca Já comi também uns pedaços Tá uma delícia Comeu uns 10 aqui já Quase cabocá a carne Agora vamos pôr um pouco de óleo, né? Pra fritar Gente, eu adoro essas partes assim, ó Do nervinho, sabe? Não é da gordurinha, né? Do nervinho que tem Parte dura É, adoro E vamos pôr a cebola Pra refogar, gente Olha esse nervinho aqui, ó Vou comer mais esse nervinho Gente, já vou colocar aqui, ó Um pouquinho desse shoyu Esse shoyu aqui já é docecado Mas se você não tiver esse shoyu docecado Você pode pôr o shoyu E um pouquinho de açúcar também Já refoguei bem a cebola Agora a gente não vai poder Ficar mexendo muito Porque se mexer muito o cabotiá Ela despedaça tudo, né? Vamos pôr o cabotiá Olha, muito rápido, né? Vou pôr um pouquinho só de água E cozinhar Tá bom? Pra mim, vai faltar um pouquinho Mais de shoyu Agora a gente deixa aqui cozinhando Sem ficar mexendo, né, gente? Porque geralmente Já a gente mexe assim, ó Pra não ficar quebrando, ó Agora eu tô mexendo Com a espátula aqui Porque ela ainda tá duro Mas quando ela começar a amanecer muito Aí se vocês tiverem que mexer Aí faz assim, ó Agora vamos deixar tampado E cozinha Olha aqui, já terminei Já ficou assim, ó Ficou com um pouquinho de caldo aqui embaixo Assim que fica gostosinho, né, ó? Agora vamos botar o pratinho dela Vou fazer um arrozinho aqui Pra ela correr com o cabotiá, né? Uma piscininha de cabotiá Então, olha Que bonitinho Viu? E o meu arroz não está centralizado Isso que eu ia falar Tá tudo torto aqui Eu acho que até hoje eu nunca consegui fazer um bolo centralizado E vou pôr um pouquinho de caldinha aqui também Que é gostoso Esse caldinho, ó Aí, só um pouquinho de caldinho E tá pronto aqui, ó Agora vamos chamar a dona Gelo Dona Gelo Tá aqui esperando já Aí, cheguei Ai, que lindo Um pratinho bonito Nossa, que bonito mesmo Já posso provar? Pode Olha, gente Não sei por que esses dias a gente estava no mercado Nossa, mãe Deu vontade de comer aquele cabotiá com carne seca Não sei nem como eu pego aqui Se eu pego assim o arroz Junto com a carne Junto com o cabotiá Assim, os três Ah, fica quente É mesmo, tá saindo fumaça Faz furo Pô, o arroz caindo Lucas, é você olhando Ai, eu tô olhando isso aqui O cabotiá é quente, uai Nossa, que delícia Queima, meu amigo Um joinha Vai, joinha Olha a fumaça Nossa Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Gente Tá chegando o aniversário da Gelo Gente, passa lá no canalzinho dela Sim No canal do blog do Zimano E deixa o seu parabéns pra ela Um beijo em volta De parabéns pra mim E esse foi o vídeo de hoje Um super beijo pra todos E até o próximo vídeo Tchau